O foguete Delta IV decolou da base aérea de Vanderberg, a 200 quilômetros de Los Angeles, levando a bordo o maior satélite espião já construído nos Estados Unidos. O foguete tem a altura de um prédio de 23 andares. Como a missão é secreta, nenhum outro detalhe foi revelado. Para diminuir o barulho, os três motores não foram ligados ao mesmo tempo e toda a região foi esvaziada.